Se a Gabi acha alguma coisa eu discordo, se a Gabi fala alguma coisa eu sou surdo Faz o favor de morrer mano, eu imploro, geral sabe que cê não pertence a esse mundo Se a Gabi tem mil haters eu sou um deles, se a Gabi tem cem haters eu estou entre eles Se a Gabi tem um hater eu sou o inimigo, se a Gabi não tem haters eu não existo Se a Gabi acha alguma coisa eu discordo, se a Gabi fala alguma coisa eu sou surdo Faz o favor de morrer mano, eu imploro, geral sabe que cê não pertence a esse mundo Se a Gabi tem mil haters, eu sou um dele Se a Gabi tem cê haters, estou entre eles Se a Gabi tem um hater, sou o inimigo Se a Gabi não tem haters, eu não existo Se acha pra caralho, não é nada Fá, sou niga, baca, baca, sou cara